Ei, você é novo aqui? Então aproveita e se inscreve aí, cara. É de graça, não paga nada. E ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do mundo mobile. Fique com o vídeo. Fala, galerinha. Suave aqui quem fala de jogo da 4Play. Galera, eu tô trazendo um Evil Dead aqui, novo game aí pra Android. O game tá super leve, galera. E com um gráfico bem bacana e também com o som, cara. A qualidade de som tá bem foda. O jogo lançou recentemente na Play Store aí. Tem poucos downloads, não tem nem mil ainda. Como vocês podem tá vendo aí, tá bem da hora. Então vamos lá, galera, pra mostrar um pouco do game aqui. O game é estilo Temple Room, né, galera? Meio de corrida, né, cara? Porém tá bem top. Eu gostei bastante, jogando bastante ele. Vou escolher aqui uma arma pra começar. Clica na porta. Já que eu só tenho essas armas, mas pode virar motosserra, escopeta, metragadora, diversas outras, galera. Aqui eu vou mexer na tela que eu controlo o personagem, né? Aqui eu golpei o zumbi, né? Pra ele não tentar me parar. O objetivo, galera, você chegar o mais longe possível, né? Pra sim tá trocando aí o ambiente do... trocando o ambiente, trocando o mapa aí. Então vamos lá. Minha melhor... Minha melhor distância foi 163 metros, né? Então vamos ver se a gente consegue bater essa distância aí. Opa! O zumbi já vem que nem doido. Eu vou bater um pouco nesse. E eu morri, cara. O zumbi vem que nem doido, mano. Não tava preparado. O som tá magnífico. O zumbi é um estilo diferente, né? Pelo fato de ser de zumbi. Eu não tinha jogado nenhum do estilo... Tempo 1, né? Desse de corrida, mas com o modo zumbi, né? Vou pra cá. Opa! Pra atirar, galera, é só clicar na tela do lado... Direito. Bem difícil de acertar. Opa! Desvia. Ah, tem um item ali na frente. Vou tentar pegar, velho. Essas boquinhas de sangue devem ser pra aumentar o sangue, né? Pra aumentar a vida. Peguei aqui... Ah, é munição. Beleza. O legal é isso, galera, que você pode estar coletando um item no meio do caminho aí pra ajudar no seu percurso. Deixa eu tentar pegar esse daqui. Não vai dar. Porra, mano. Eu não vi um zumbi. Esse zumbi parece em algum lugar, cara. Eu não sei de que filme. Cara, se o jogo fosse aqui livre, seria bem mais foda, né? Se o jogo fosse livre. Podia ir onde quiser e tal. Se fosse, tipo, sobrevivência mesmo, mas de modo livre, né? Tipo, encontrar uma saída desse local, dessa floresta e tal. Ou seja, aí sim ia ser bem mais foda. Falar pra vocês, eu não sou tão fã de jogos desse gênero, né, galera? Só tô trazendo porque é novo. Mas se fosse, cara, modo livre, seria bagaça. Porque o gráfico tá da hora. A jogabilidade tá de boa também. O som nem se fala, né? O ruim também, galera, é que você vai correndo, você acaba perdendo aí energia, né, cara? E você tem que iniciar desde o começo, né? Como eu não tenho mais energia, eu não continuo de onde eu parei. Isso que é o ruim, né? Toma cuidado aqui. Vamos ver se a gente consegue bater o recorde de 163. Opa! 163 km. Deixa eu desviar desse zumbi aqui. Galera, já peço desculpa de antemão que eu tô meio gripado. Eita bexiga. Tô meio gripado, né? Eu pego essas gotas de sangue aqui, galera, num caminho, porém não enche minha vida. Não sei porquê. Vamos ver se eu consigo pegar. Opa! Desvia, 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 desvia. O esquema é tentar desviar o máximo possível deles, galera. Ó, tá vendo? Mas, bom, galera, esse é o Evil Dead. Se gostou, vai deixando aqui like. Senta o dedo no like aí, galera. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!